Uma rapidez grande Desceu E subia, né, eu digo, eita, é Bahia Chegando na Bahia E aí, velho, como é que ele tá, nego? Meu tio do Pelé, velho Não deseja alguma coisa, senhor, nego? Porra, velho Porra, que prazer, meu, nego Que lindo que foi, mano É o Wesley Safadão? Não, tio do Lipe, tu usa o cocota dele igual o dele Tio do Lipe, meu, trabalho com ele Ô, negão, porra, é tu, negão, velho Porra, que Bahia, mexe aqui Ô, nego, eu tava precisando de uma ajuda, viu Não custa nada, né, velho Um pedinho, melhor do que roubar, né, negão Ô, nego, me consenta Uma ajudinha aí, meu, velho Coisa rápida, não vai tomar seus pibos Digo o que, velho, não tem que ter o que, pô Porra, queria uma caroinha Coisa ligeira Coisa rápida, você me deixa lá, e aí Tá certo, nego? Tranquilo, tem pra onde? Vou rodar o silêncio que o nome tem na frente Coisa rápida Isso não é carona, isso é uma viagem, né, Bahia Tá querendo é viajar, né Ô, nego, porra, melhor pedido que roubar, né, velho Porra, tô numa situação difícil, viu, velho Me deixa a força Não custa nada, nego Me deixa lá Vai, leva esse galho Quinhentinho Nem que você deixe na metade Eu me brinco Não é só pra carona Tá bom, gente, velho O cara é duro Eu não entendi, foi uma cuspida O cara é um cuspido O cara é um cuspido nos pés O cara tinha que fazer assim, ó Aí dizia, ó Joga de barra Ô, filho do arco, vai jogar Esses pichas é duro Não tinha estrada, hein Não deu dois minutos, ele disse Joga de barra Ô, filho do arco, vai jogar O que é ver, né, Bahia O que é que tem Espirando aqui, cara E ele Joga de barra Ô, filho do arco, vai jogar E o Bahia disse, espirando, Porra, daqui a 500 quilômetros Tô cuspindo desse jeito Nós vamos nadar aqui dentro Que porra de cuspideira é essa? Me explica que cuspideira é essa, caralho Eu vou explicar Você não me pegou Eu tava em frente ao barco Eu digo, tava realmente ao barco Qual que é que tem a ver a porra Do cuspe do barco? Eu tô chegando lá Eu tava no barco Jogando sinuca Eu dei a primeira tacada Derrubei duas bolas Dei outra tacada Eu derrubei a terceira Na última tacada Eu deixei a quarta bola armada Na boca da caçapa Eu digo, e o que é isso, filho da puta? Eu quero saber Porra de cuspideira Tô chegando lá A bola tava armada Não tava, negão Eu digo, tá O cara que tava jogando contra mim Teve a audácia de olhar na minha cara E dizer Perdeu o jogo? Como é que eu perdi o jogo, negão? Só que eu pôr a bola armada Se eu derrubar essa bola Eu ganho o jogo Você tem quatro bolas na mesa E tá dizendo que eu que perdi o jogo O cara insistiu e disse Perdeu o jogo Aí eu fiz uma aposta com ele Né, Tirolim Ele disse qual foi a aposta E a porra do cuspideira Olhei na cara dele e disse Ô, meu amigo Eu com uma bola Você com quatro Se você virar esse jogo Eu lhe dou é cem reais E ainda chupo os seus alvos Eu disse que foi que ganhou o baile dele Joga demais Vai lá em que eu rindo nem tempo Hora em que eu rindo nem tempo E os cabos ficam todo toio. Aí a gente chegou lá em casa, vindo a cortesia para ir no chão do safadão que estava tendo na marinha. Ela disse, eu vou fugir do safadão de galinha. Só do marinha, só do marinha, ela fecha na marinha. O safadão dela também, ela se curtiu. Ela fecha na marinha, ela disse, eu também estou tendo. Então o marinha, ele riu, eu estou tendo. Aí puxou o marinha, ele disse, bem dovinho para dançar. Quando o cara encostou, ela começou, eu estou tendo. Essa brincadeira toda, começou a encostar um negócio todo na perna dela. Ela disse, não, o que é isso? Ela disse, olha, meu querido, eu sou maneiro, eu tenho marco, isso é só o cabo do meu reme que está encostando. Ela disse, não, o cabo não, que era dinheiro. Aí saiu, eu vou mais esse pé dele. Ficou a forma dos 35 anos, pegou o cabo, se eu for pensar, chamou o cara, eu pedi o alvo do cara, está gostando. Ele disse, não, 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 não. Tem dinheiro, tem, não, 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 não. Tinha, não, 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 não. Tá, não, 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 não. Me dá dinheiro, tá? Empostou o mesmo negócio tudo na perna. Ela disse, o que é isso? Esse negócio tudo encostou na minha perna. Ela disse, só o meu filho, também sou maneiro, ter um marco, não seja só o cabo do meu reme que está encostando. Aí viu o véio, 70 anos, o véio sentado, disse, esse aí o chefe da marinha, disse, você pôde de rir, o véio me disse, cortado, charutinho, sentado, na cadeira, disse, é o véio mesmo. Olha o velho começou a olhar, antes de ela cantar o velho já viu ela se engraçando O velho deixou dela cantar, o velho se levantou e disse, estou gostando, estou gostando Estente, estou gostando, estou gostando Estente, estou gostando Deu uma hora e nada E ela tem dinheiro, estou gostando Estente, está cantada, é Estente, vai, vai Ah, apartamento, trabalho, vai Estente, bota no leodão, bota Estente, bota Não é nada Vai e obede, vai e fede Só sentir que está fedente, vai Pode Ou Obede pra fede é anisio train Grata Três horas e nada E ela está gostando, está estudando, sim pelo Senhor pelo amor de Deus Ele está acontecendo com dois horas com o Senhor e nada E o Senhor fez nada, ele não tem dinheiro, não tem nada Pelo menos nos outros tem encostado da inspectora na perna Meu pern humano era que o cara disseram que era o remono Paco com o remono que está encostando O senhor não tem esse carro do reino não, Betis? Não, o parque do reino aqui é a motora. Se quiser é assim, né? Se quiser é assim, né? O senhor tá aí, filha, deixa o seu negócio na cabeça, hein? Ó, ficou minha marca isso aí. Tá gostando, tá? O senhor tá gostando, tá? Tá entendido? 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 Tá entendido?